Fala pessoal, voltando aqui com a Tajima TLP Flamed e completamente higienizada, trastes polidos, escala hidratada, tarraxas apertadas, cordas novas e regulagem preliminar feita. Somado a isso eu já blindei as cavidades dos captadores, falta blindar a cavidade de controles e eventualmente a da chave. Então vamos ver como está o som. Lembrando que a blindagem ainda não está ativa. Eu deixei na menor altura possível para poder avaliar se precisa nivelar trastes ou não e se fica confortável, às vezes não fica tão confortável mesmo estando tão baixo. E aí 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 Amém. 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 Eu escuto uma nota pegando um pouquinho na primeira corda, mas depois eu subo um pouco a ação e vejo como vai ficar. Mas até aqui tudo funcionando perfeitamente, vou deixar ela estabilizar e tento retomar hoje ainda a blindagem, se não retomar amanhã para fazer o que falta das cavidades. Então se você gostou, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilha esse conteúdo. Só assim a gente vai fazer o canal da 4Hands Lutiri explodir e eu preciso da ajuda de todos vocês para isso. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.